Mas pensando nesse bicentenário da independência, pensando nos 100 anos da Semana de Arte Moderna, que no fim das contas, inclusive o sério, estão pensando afinal o que é esse país, a questão do homem cordial que aparece nos romances do Chico, de alguma maneira, como uma certa permanência. Claro, o termo conceito é polêmico, ele é bastante contestado e ao mesmo tempo atualizado, mas quando o público leigo está ouvindo o homem cordial, como que você definiria o homem cordial? O homem cordial é um homem fora do tempo, porque ele age com uma cabeça num outro mundo, então ele reverbera várias formas da cultura brasileira e vários diálogos que o Sérgio Buarque teve, por exemplo, com Antônio Cândido, porque o caipira também é um sujeito fora do tempo, é um sujeito que está já dentro de um estágio já ruindo, ele está dentro da sua unidade, do campo, do sítio, e daí ele mantém os seus hábitos, mantém suas formas de alimentação, mantém o lampião, já tem luz elétrica, então ele está sempre reagindo, dando um significado de resistência ao seu antigo hábito. Essa máquina de moer gente que é a modernidade, que expulsa, que faz migrar. Exatamente, então sempre o que está por trás do homem cordial é como é que você interpreta um mundo novo com a cabeça ainda antiga e que tem um delay para você fazer esse ajuste, isso pode criar um curto-circuito ou criar problemas graves estruturais, que era o que ele tentava diagnosticar no Raízes. Mas talvez esse seja o mote, o motor criativo mais legal do Sérgio, era ser um sujeito que sempre pensava nesses descompassos, e conseguir enxergar a historicidade desses descompassos. E nesse sentido o pensamento dele é muito mais ativo e vivo do que você estigmatizar um diagnóstico de 1936, ou de 1948, hoje. Não, concordo plenamente.